Música Yuri, pois é, mais uma edição aqui do Medicina em Ação. A gente está visitando mais uma vez a comunidade Nova Aliança, que fica na zona rural de Presidente Figueiredo. E esse projeto de extensão que tem dentro da Medicina na FAMETRO, eu acho que é fundamental para a gente quanto estudantes. Essa realidade da caridade, que a gente conhece pessoas, vivências, tão menos favorecidas do que a gente, que tem menos oportunidades, que não tem acesso tão fácil a alimento, a água potável quanto a gente tem. Por mais que a gente não mude a realidade dessas pessoas, por mais que a gente não tire elas dessas condições, nesse momento aqui a gente está exercendo um papel extremamente humano, de fazer como se fosse um carinho, um conforto, trazer um conforto nesse dia para que elas se sintam um pouco mais especiais. E para a gente, na nossa formação, o que muda para mim é nos tirar dessa posição um pouco egoísta, do como é que, como eu posso me favorecer, sabe? Nós não estamos aqui para ganhar alguma coisa, para tirar proveito da situação, mas para trazer conforto para essas pessoas. Então, eu acho que o médico, nós, no futuro, futuramente, precisamos sair dessa posição de egoísmo. Eu sou Evelyn Bezerra, acadêmica do quinto período do curso de Medicina da FOMEPA. Hoje nós estamos aqui, na zona rural de Presidente Figueiredo, fazendo a ação da Medicina em Ação. Nós trouxemos cestas básicas, remédios, estamos fazendo brincadeiras com as crianças, em alusão ao Dia das Crianças. É a primeira vez nessa atividade aqui no interior do Amazonas. É extremamente gratificante ver que a gente pode fazer mais pela sociedade, pelas pessoas, principalmente se tratando da questão social, e olhar para as pessoas como pessoas, independente da condição social e econômica, e de onde estivermos. Tem sido muito bonito o trabalho que tem que ser feito. O trabalho vem sendo as semanas. Hoje é o dia principal, mas semanas que a gente estamos fazendo trabalho, de arrecadação de alimento, de arrecadação de verba, várias pessoas contribuindo, nós somos muito gratos por isso. E hoje só é reflexo de tudo que vem sendo trabalhado durante o semestre na Faculdade de Medicina. e isso é preciso do nosso canal.